Pessoal, nesse vídeo eu quero mostrar para vocês como criar e carregar um arquivo de configuração no SP60 via pendrive. Então é bem simples, primeiramente a gente tem que criar um arquivo do tipo txt para a gente inserir os comandos dentro desse arquivo. Normalmente, uma pessoa que vai configurar uma coleta de dados tático, ela vai trabalhar basicamente com a taxa de coleta e a máscara de elevação. Por padrão, o SP60 tem a máscara 10 graus e a taxa de coleta 1 segundo. Nesse meu exemplo, eu vou alterar esses parâmetros para 15 graus de elevação e 5 taxa de coleta. Então os comandos são respectivamente esses, a primeira para alterar a máscara de elevação e a segunda a taxa de coleta. Feito isso, é só eu salvar esse arquivo e aí eu vou ter que alterar o nome desse arquivo para upload config e a extensão vai ter que ser alterada para cmd. Então, upload config.cmd. Ele vai me pedir uma confirmação da alteração da extensão, eu clico em sim. E agora eu pego esse arquivo e copio ele para um pendrive. No meu caso, colo. E agora eu vou mostrar para vocês no receptor como que é o comportamento quando a gente carrega esse arquivo via pendrive. Então pessoal, indo aqui agora no SP60, pendrive então, eu vou usar esse acessório, na qual aqui eu coloco, na extremidade eu coloco o pendrive e vou acopular o pendrive nesse compartimento. Então é só colocar o pendrive. Então pessoal, coloco o pendrive aqui no compartimento. Eu só aguardo o LED de gravação piscar rapidamente. Quando ele parar de piscar, quer dizer que toda aquela configuração do pendrive já foi para o receptor. Certo? Nesse momento, é só ir a campo que as configurações já foram gravadas no receptor e a próxima vez que ele ligar e começar a gravação, ele já vai estar com essas configurações. Lembrando que para estartar a gravação de dados diretamente no receptor, clico no botão Power até o LED de gravação piscar bem rápido, pressiono, mantenho pressionado até o bip. Nesse momento, o LED de gravação fica aceso contínuo, os dados já estão sendo gravados com a minha configuração do pendrive. Para eu fechar esse arquivo, mesma coisa, clico no botão Power até o LED piscar rapidamente, mantenho pressionado até o bip. E o arquivo foi finalizado. E oAR na produção? E o ar. E o alas, e o arquivo foi finalizado. Obrigado.